Olá, neste tutorial nós iremos mostrar como configurar mais de um pacote de propriedades na mesma simulação. Quando que isso será necessário? Bom, em diversos casos e um desses casos é um trocador de calor, que é o que nós iremos explorar nesse exemplo. Então nós vamos começar com a escolha dos pacotes de propriedades. Vamos adicionar, então, o primeiro pacote. Vamos escolher esse template aqui, a água N-butanol, usando o Uniquark como modelo termodinâmico. E vamos adicionar também um segundo pacote aqui, que é esse pacote Water, que é específico para o componente água. E aqui, então, aparece a primeira observação importante. O Coco apresenta a mensagem de que, quando nós utilizamos mais de um pacote de propriedades, é aconselhável adotarmos o estado de referência, correção para o estado de referência, para a entalpia e a entropia, de tal modo que essas duas propriedades calculadas por diferentes pacotes sejam compatíveis. Então ele pergunta se é para permitir que esses cálculos levem em consideração o mesmo estado de referência. E aqui nós devemos dar sim, e aqui também sim. Então, com isso, nós teremos dois tipos de correntes nesse processo. Uma corrente chamada aqui de Default, padrão, que contém água e butanol, e uma corrente do tipo Water, que contém apenas o componente água. Então, escolhido os dois pacotes de propriedades que nós temos interesse em usar nessa simulação, vamos criar aqui uma corrente de entrada a um ATM e a, por exemplo, 20 graus Celsius, contendo 20% de água e 80% de butanol e 100 quilomol por segundo. Está aqui, então, essa corrente. E em seguida vamos pegar aqui um trocador de calor, que é essa operação unitária aqui, Heat Exchanger. Vamos conectar, então, essa corrente como sendo a entrada a um do trocador de calor, e já vamos criar aqui a corrente de saída. A corrente de entrada 1 tem que estar sempre associada à saída 1. E vamos criar aqui, agora, a outra corrente de entrada. Então, essas duas correntes que nós criamos aqui anteriormente, se verificarmos aqui nas propriedades dessa corrente, clicando com o mouse da direita, aqui em tipo de corrente, a gente vai ver que ela é uma corrente do tipo Default, ou seja, uma corrente que contém água e butanol. A mesma coisa aqui para a corrente 2, tipo Default. E aqui a ideia é que a gente use uma água de aquecimento para aquecer essa corrente 1 aqui. Então, essa corrente de água de aquecimento vai ser a corrente 3, e para isso, então, a gente vai querer usar o pacote de propriedades Water. Então, a gente vem aqui com o mouse da direita, e depois de ter selecionado aqui a corrente, escolhe que o tipo dela é o hora. Isso vai fazer com que, então, na hora de especificarmos aqui os valores para a corrente, de pressão e temperatura, vamos supor que ela esteja entrando aqui a 90 graus, e aqui, na descrição dos componentes, só tem o componente, o hora. Então, esse uso de mais de um pacote de propriedades é interessante quando a gente tem, por exemplo, correntes com composições distintas, em que o que eu quero dizer com isso, com composições distintas, é melhor dizendo, quando a gente tem uma lista de componentes de uma corrente que é diferente da lista de componentes da outra corrente. Vamos colocar aqui também uma vazão de 100 kmol por segundo. Então, se eu não quero que, por exemplo, nessa corrente aqui apareça na lista de componentes água e butanol, se eu quero que apareça apenas água, por quê? Porque eu sei que é uma corrente de água de aquecimento e tem apenas o componente água. Então, para não usar aqui uma corrente do tipo default e colocar 100% de água e 0% de butanol, que seria uma outra possibilidade, e, às vezes, isso vai levar a erros de cálculo devido a essa composição nula de um dos componentes, então, é aconselhável usar mais de um pacote de propriedades. Aqui vamos colocar, então, criar corrente de saída. E, da mesma forma, como essa corrente de saída está associada a essa corrente de entrada 3 aqui, elas têm que terem o mesmo tipo. Então, a gente tem que vir também e mudar aqui para o hora. Então, essas duas aqui são correntes do tipo default, ou seja, contém água e butanol, e essas duas aqui do tipo hora, que contém apenas água na sua composição, como a gente pode ver aqui. Como ela é a corrente de saída, aqui eu não vou especificar, porque isso é o que vai ser calculado pelo simulador. Vamos mudar aqui o nome do trocador de calor. e mover aqui o nome para uma posição aqui que não fique conflitando aqui com as correntes. Bom, então nós criamos as duas correntes de entrada, as duas correntes de entrada, as duas correntes de saída, e agora é necessário fazer uma especificação. Trocadores de calor admitem uma única especificação. Então, nós podemos especificar todas essas variáveis aqui. Vamos especificar aqui a temperatura de saída da corrente 1, que no caso aqui é a corrente 2. Ela entra a 20 graus, vamos supor que a gente queira que ela saia a 40 graus, que em Kelvin é 313,15. Aqui o tipo de trocador já está como contracorrente, vamos deixar esse tipo aqui. E aqui a gente pode selecionar a queda de pressão, como não é interesse aqui explorar a questão do trocador de calor, vamos deixar como zero e ver, então, o que acontece. Verificamos, então, que todas as especificações estão completas. A gente pode rodar. Está aqui a operação convergida e vamos ver, então, os valores que foram calculados aqui. Vamos também adicionar aqui a fase para verificarmos que, de fato, todas as correntes estão na fase líquida. E aqui, então, nós verificamos. Aqui a corrente 1 entra a 20, sai a 40, que é o que nós especificamos. A corrente 3 entra a 90 e sai a 44,3. Está tudo ok, não tem nenhum cruzamento de temperatura aqui, ou seja, essa corrente aqui tem uma temperatura de 90, que é maior do que dessa daqui, que é a corrente fria, que é 40. E essa aqui, a corrente 4, está a 44,3, que é maior do que 20, que é a corrente fria. Então, está tudo ok do ponto de vista de troca térmica, não tem nenhum cruzamento de temperatura. E aqui nós verificamos, então, que a corrente 3 e 4, na lista aqui dos componentes, no caso aqui, aparece apenas a composição da água, e aqui fica vazio para os demais componentes, porque essa corrente aqui é do tipo, então, o hora, que está associado, então, a um pacote que tem apenas o componente água. E assim a gente poderia usar qualquer outro tipo de, também pacote, que não precisa ser somente o hora, pode ser qualquer outro, desde que a gente esteja interessado que a gente tenha correntes com lista de componentes diferentes de uma corrente em relação à outra corrente. Aqui a gente pode verificar também os valores calculados aqui para o trocador de calor. Então, a gente pode escolher todas essas propriedades aqui. Vamos pegar aqui o calor trocado e o calor transferido. Então, esses aqui são os valores dessas duas variáveis. E se a gente quiser fazer aqui um pequeno exercício para verificar, por exemplo, se o trocador for concorrente, o que isso vai alterar. Então, a gente pode selecionar tudo aqui. copiar e colar. E aqui vamos, então, editar o trocador de calor, colocar ele como concorrente. E aqui, claro, a gente vai ter que alterar essas correntes aqui, já que agora ele é do tipo concorrente. então, essa vai ser a entrada e aqui vai ser a série. está aqui, tudo calculado. E vamos acrescentar, então, essas novas correntes aqui. E aqui nós verificamos, então, para o trocador concorrente o que a gente tem de diferente. O calor trocado é o mesmo, mas a taxa de transferência é diferente nos dois casos, já que, como sabemos, de operações unitárias, o trocador de calor concorrente ele é menos efetivo em termos de troca térmica. Isso vai redundar, então, nessa diferença de valor que a gente observa aqui, que ele vai ter uma taxa maior. Aqui o contracorrente era 10⁶, esse aqui 10⁷, um pouco maior. Redundando, então, no maior valor de área de troca térmica ou de coeficiente global de transferência de calor. E aí E aí